Boa Toninho! Boa Toninho! Boa Toninho! Boa Toninho! Boa Toninho! Boa Toninho! Vem que aguarde, Vem que aguarde! Boa Toninho! A direita Toninho! Deixa eu lutar porra! Baixa em cima Toninho! Baixa em cima! Boa! Boa! Boa Toninho! Vou ganhar o meio Toninho! O meio Toninho! Vou ganhar o meio Toninho! Vou ganhar o meio Toninho! Vou ganhar o centro do ringue! Ganha o sete! Ganha o sete! Ganha o sete! Vamos lá Toninho! Ele caçou Toninho! Vai Toninho! Vamos Toninho! Vai pra cima Toninho! Ve faz! Vai vai!!! Vem pra cima Toninho! Vem pra cima! Vem pra cima seu piada! Seu corno! Vem pra cima Toninho! Vem ele! Tira ele, tira ele, pega o meio. Vai pra cima, pô, vai pra cima. Solta direita, Toninho. Encostou o diabo em casa direto. Direto, chega mais debaixo. Corre, garoto. Vai debaixo, vai debaixo, vai debaixo. Direito, direto. Tem de parada forte também, tem de parada forte. Pra cima. Isso, boa, Toninho. Debaixo também marca a ponta. E aí, Toninho. E aí, Toninho. E aí, Toninho. Vai lá, Toninho. E aí, Toninho. Não, vou pra cima, Toninho. Começa, começa tu. Venha, venha, venha. Tu começa jogando, Toninho. Vamos lá, cara. Vai, fiado. Vamos, Toninho. Vamos usar finta, Toninho. Usa finta. Pra entrar. Bora, pia. Dois diretos que ele tava treinando. Dois diretos que vai a ver. Vai, Toninho. Vai, Toninho. Dois diretos pra cima, Toninho. Bora lá, Toninho. Vou, Toninho. Bora, Boa, Toninho. Boa. Vai aí aandan. Vai pro meio, Toninho. Vai pro meio. Amor Em cima, vai pro meio. Vai pro meio. Boa, garoto. Vai pro meio, vai pro meio. Vai pro meio. Vai pro meio. Vamos, Toninho! Dois direto aqui! Dois direto! Solta o direto, Toninho! Vamos direto aqui! Dois direto! Dois direto, cara! Vamos entrar! Usa fita! Vamos, Toninho! Vamos, cara! Ele morreu! Ele casou, Toninho! Vai pra cima, Toninho! Vamos, Toninho! Bora! Gancho! Gancho! Boa! Gira! Gira! Vai pra cima, Toninho! Ele tá cansado, Toninho! Vai derrubar ele! Vai derrubar ele, Toninho! Pra cima, Toninho! Vai, Toninho! Vai, Toninho! Derruba, Toninho! Aí, filho! Vai, vai! Vai, Toninho! Derruba agora aí, Toninho! Derruba! Vai, Toninho! Vai, Toninho! Vai, Toninho! Vai, Toninho! Vai, Toninho! Começa! Bate ele embaixo! Terceiro e último! Vamos lá! Pra cima, pô! Pra cima, Toninho! Vamos pra cima! Ô, Toninho! Vamos pra cima, caramba! Vamos, pô! Caminha pra cima dele! Caminha! Vamos pra cima, Toninho! Pra cima! Vai, Toninho! Isso! Boa, Toninho! Isso! Jeb e gancho! Jeb e gancho! Jeb e gancho! Vai, Toninho! Vai, Toninho! Vamos, Toninho! Começa, começa, Toninho! Joga! Joga, Toninho! Joga aí, cara! Primeiro! Vai! Vai pra cima, Bruno! Vai, cara! Vai pra cima! Quase o mina se metta! Vamos! Um minuto! Vai, Toninho! Vai, Toninho! Jeb e gancho, Toninho! Vai, cara! Vai, volta, cara! Volta! É só ele! Vamos, Toninho! Explode, cara! Explode, cara! Vem pra cima! Solta golpe, mano! Vamos, Toninho! Vamos, Toninho! Vai, vai, vai! Devolve, devolve! Vai pra cima, Toninho! Vai, vai quem tá ruim! Pra cima, Toninho! Pra cima, Toninho! Embaixo! Embaixo! Vamos, Toninho! Vamos, Toninho! Pra cima, Toninho! Pra cima, pô! Pra cima! Pra cima, Toninho! Devolve! Mas, só pra trás! Só pra trás! Vai pra cima! Vai pra cima, mano! Vamos, Toninho. Mano, pra cima! 30 segundos! Vá, Toninho! Bora, Toninho! Vai, Toninho. Vai, Toninho! Vai, Toninho! Vai, Toninho! Vai, vai, vai! Vai, carinha! Troca, troca! Boa! Boa! Boa, boa! Vai, caralho! Vai pra cima, Tony! Vai! Boa! Boa! Boa, boa! Isso aí! Boa, boa! Boa, boa! Tô, boa! Boa, boa! Boa! Passar! Foi! Vai, Torino! Para que togue a 70 quilos! Vai, Torino! Com decisão, um da livre! Azul, sem quinto! É o que foi o canal!